Falando em conquista, aluno do mestrado da Unify conquistou o título de mestre com trabalho de destaque. Uma exposição de fotos no Centro Livre de Arte e Cultura de São João da Boa Vista. Foi neste cenário que Edson Elidio Adão, aluno do mestrado em Educação, Ambiente e Sociedade da Unify, apresentou a dissertação profissional de arte na equipe interdisciplinar de mulheres no pós-operatório de câncer de mama. O trabalho acadêmico mostra como a arte e os artistas podem contribuir para a recuperação de mulheres após as cirurgias. A banca de avaliação foi composta pela orientadora professora doutora Laura Ferreira de Resende Franco, pelos professores doutores da Universidade Mackenzie de São Paulo, Marcos Rizzoli e Kerler Viotto, e também com a professora doutora Maria Helena Cines de Toledo, vice-reitora da Unify e professora do mestrado. O trabalho de Edson foi aprovado com sucesso.